Olá pessoal, estou aqui em Iupi, na casa dos meus sogros e agora a gente está aqui na rua e acendendo as dias, que são as velinhas, aquelas pequenas luzes, aquelas pequenas velas para comemorar o Divali. Aqui está o meu sobrinho acendendo as velas. Aqui é minha sogra. Vocês estão vendo as casas lá da frente, com a iluminação, estão vendo? Outra casa de lá também. A nossa casa, não sei porque, esse ano eles não colocaram nenhuma dessas luzinhas assim penduradas. Estão vendo lá que bonita, aquela casa todo ano eles dão show com as luzes. Olha que linda. Muito bonita. E agora a gente vai se preparar. Terminando de acender aqui as velinhas, nós vamos nos preparar para reunião de oração, que é a púdia e depois disso a gente vai jantar. E depois disso a gente vai soltar fogos. Aqui é onde nós vamos fazer as orações, só para vocês conhecerem, para quem tiver curiosidade. Aqui é o livrinho com as canções das orações. outros situation é ad eccrandeώς. São as canções e ascendências. É sim vai para a gente. O que é isso? a gente vai fazer isso por que você faz isso? e aí e aí e aí e aí e aí não e aí 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 O que é isso? 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 Os vizinhos também estão ali, soltando fogos. O que é isso? O que é isso?